Música 8h30 Bom dia, bom dia Estamos bem, ileso Graças a Deus, todo dia que eu chego aqui Eu dou graças a Deus ao gigante É o Ubi do Luva Ai, de olho nele Só nele Só nele, o Poca é nele Vem, vai ser o melhor da história Esse aí eu vou assistir Hoje umas 3 vezes eu vou botar meus filhos pra assistir Que isso? Faz isso não Coloca eles pra dormir e assistiram lá Aí não dorme, aí não dorme As crianças tem que dormir bem Olha, vê se não quebra Vem se não quer pegar meu filho da cana E não vai acabar Bom dia, bom dia Bom dia É, porção na beijinha Bom dia O Poca de queijo de goleiro não pode faltar, né? O Poca de queijo de goleiro não pode faltar, né? O Poca de queijo de goleiro não pode faltar, né? Só isso hoje? O Poca de Queijo de goleiro não pode faltar, né? Agora vende o goleiro não pode faltar Mas não basta methylquê É, cara no cavaleiro não pode faltar O Poca de queijo de goleiro não pode faltar Poxa, eu sou um cara aí que conheci esses caras, sou um cara que conheci esses caras aqui, ó. E conta aquela história lá, não entrou no fichamento busão, não contei. Poxa, a primeira vez que nós chegamos aqui foi engraçado. E não sabia de nada, né? Aí eu aluguei um carro, nós alugamos um carro e fomos passear. Aí beleza, falei, e aí galera, vamos fazer o quê? Vamos dar um rolé? Porque nós estávamos morando aqui na Toca, né? Partimos, fomos com o ICBH, andando de carro. Aí eu precisava aí fazer a identidade, né? Porque eu cheguei aqui, indigeno, né? Indigeno, esqueci. Indigeno, porque ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe o que é isso. Gente, o indigeno. Deixa eu botar a minha história. Deixa aí, você não precisa atrapalhar, mas tá bom. Vai acontecer erros, vai acontecer erros. Erros acontecem na vida, Pedro. Você vive errando, eu nunca falei nada. Você nasceu errado. Você nasceu errado, eu nunca falei nada. Ô, meu Sniper, fala aí, velho. É, cara, sai daí, porra. Tá malta o freio. Aí eu shopo estação, aí na direita tem... É só pode ônibus, né? Aí não podia entrar cá. Moça, eu entrei no ônibus, mano. Eu pensava que era o estacionamento. Entrei, os ônibus vindo contra mim, eu indo contra o ônibus. Sentia que veio, velho. E eu desesperado, eu falei, e agora? Aí eu tentei dar reto, estava entrando no outro ônibus. E como é que vai? Eu fui lá na frente... Lá desceu no carro, lá desceu no carro. Fui lá na frente, velho. Fiz a minha volta e vim na contramão mesmo no ônibus. Eu com o coração a meio, esses caras tudo branco, velho. Aí depois disso aí, nunca mais a gente parou de andar comigo. Mas, até hoje. É o luva barbeiro, então. Não, é o luva ou o Uber. Caralho, tô... Mata o porro. É, eu mato o porro. Deixa eu comer. Caralho, velho. É um só. É, só que você deu dois toques. São dois. Ah, verdade. A orelhinha pequenininha dessa aqui é difícil, é rara. Olha só, puta. Aí, ó. Aí, ó. Finalização, velho. Aí, ó. Caralho, velho. O vídeo. Finalização, velho. Que peteré que... Que peteré que é isso aqui, Felipe. Isso é pior peteré que não é essa porra aí, velho. Eu vou apelar com ele um dia, velho. Na moral, mano. O cara dá muco. Peteré que isso aí... Não é peteré que não, meu irmão. Ô, Zezinho. Começamos juntos. Terminamos juntos. Três, dois, um. Uma das pernas tá valendo. A gente ia morrer pra que nem pro pai não. Pronto? Foi. Foi. Resete. Resete devagar. Sobe pro bem. Foi. Foi na égua feio. Preparado. Resete. O primeiro de cada fila começa aqui no outro, o primeiro já fica aí onde está a bola com a bola Tô amassado! Já trocou, já trocou Troca rápido, mais rápido nas bolas Vai 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 vai! da devagar, vamos sexo no ospio vai 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 vai! Um passe aí, troca rápido aí Tomou no isso aqui, pra acalmar um ano Tô muito ivem Vai Lucas, Wagner, Canespinho e Guanol Para que ele lá pegue em Rosa Vamos, joga em Rosa Joga rápido, bola Isso aí, o toque rápido Bem perfilado, boa Neto Siga jogando, boa, boa Encontra o terceiro homem Boa Cipriano, já jogou azul Abre, cheio, vai Rosa, bola Isso aí, bom terceiro homem Boa Neto, chile da pressão galera Chile da pressão Boa, foi bacana Compartilhar aí O dia de treino aí com vocês Espero que vocês tenham gostado E é isso aí O próximo de olho dele vai ser bom Amém Tamo junto, valeu Até mais Até a próxima